O medo de errar, que é junto, na verdade, com a vergonha. Geralmente, a vergonha e o medo de errar andam juntos, né? Então, é a mesma coisa. Medo de errar é sinônimo de pouco estudo e de pouca prática. Quanto mais você estudar, coloque isso na sua mente, anote essa frase aí. Quanto mais você estudar, mais você vai desenvolver o seu músculo aí, o seu cérebro, né? Quanto mais você estudar, mais você vai desenvolver o seu cérebro pra entender o francês. E aí você vai ficar mais fácil de falar o francês. Então, você vai perder essa vergonha e esse medo de errar.